Uma reportagem do jornal O Globo, veiculada nesta quinta-feira, aponta que uma auditoria da Petrobras na refineria de Pasadena, no Texas, descobriu um saque de 10 milhões de dólares, feito sem registro em documentos. A auditoria mostrou que o valor foi sacado no dia 5 de fevereiro de 2010, ano em que a Petrobras América e a empresa belga Astra Oil disputavam judicialmente a aquisição pela companhia brasileira dos 50% remanescentes das ações da John Venturi, firmada entre as duas empresas. Pois é, de acordo com a reportagem, o dinheiro foi tirado da conta da refineria em uma corretora, a MF Global, que entrou com pedido de falência em 2011 e a transação foi autorizada apenas verbalmente. Ontem, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para investigar exclusivamente a Petrobras. Pois é, Rosa Weber atendeu a pedido da oposição e rejeitou a ação dos governistas que propuseram investigações também nos contratos dos metrôs de São Paulo e do Distrito Federal e suposta irregularidade no porto de Suape, aqui em Pernambuco.